Bom gente, cá estamos novamente na nossa série aqui em busca de ser o melhor atirador do mundo E mano, o negócio é o seguinte, no último episódio eu ensinei pra vocês como é que fazia o rolezinho aqui Pra você poder upar mais rápido, de uma maneira mais, né, mais vilos E cara, o negócio é o seguinte, Nicolas, né, meu amiguicíssimo pro player, me ajudou, né, coisa linda Mas, eu ainda não estou contente, eu ainda quero mais, eu ainda quero mais coisinhas E por isso eu chamei o Nicolas aqui novamente, ô Nicolas, como é que você tá? Tá bem, você está bem? Ah, eu tô bem, você tá bem? Ah, se você tá bem, eu também tô bem Ah, então se você tá bem, eu também tô bem Ah, então estamos todos bem É isso aí Bom gente, por que o Nicolas está hoje aqui em outra contra? Porque o negócio é o seguinte, tá família? Nicolas Oi Me dá uma fruta? Ah, João Eu sou um pobre noob, level 100 Tá, cadê você? Eu tô velejando com o meu barco de 300 conto, ruim e lento Mas você tava onde? Eu tava lá na fonte Eita, não tá aí, né? É, eu tô passando agora pela ilha inicial neste momento Eu ainda tenho que buscar Pronto, motorizado Mas você tem que buscar do que? Trenó Ah, você... Ah, ah não Eu ia falar que você criou a vergonha na cara e comprou o Trenó Mas não, nessa daqui você... Né? Você... Nossa, João Ia falar desse jeito Ah, é porque tipo assim Tu tá perdendo o Trenó Porque o Trenó é tipo um item que tipo Não vai voltar mais E tu não pegou na Nifrolas Mas eu vou pegar Tô farmando já Ó, gente, é igualzinho É, idêntico A diferença é que eu tô em um... É... A diferença é que o meu pescoço é vermelho E o meu é o normal É cinza Normal? Não Mas meu sapato é mais bonito Mas é a mesma coisa A minha é mais bonito Vambora, Joãozinho Ô, Nicolás, você podia me pegar uma logia, né, velho? Eu vou pegar uma Buda Ó, ó, Nicolás, como eu tô forte Cadê, cadê? Caraca, João É? Um hit só? Que que é isso? Dá... Ah, abate... É É É, né? É Melhor que nada Toma Mas você vai comprar a de 20 mil lá? Você falou? Qual a de 20 mil? Você falou que tem uma de 20 Ou era 25 mil? Que era a mó boazona Então, eu não sei se eu vou comprar Eu tenho 30 mil Ah, nossa, eu achei que eu ia girar aqui Mas não dá não, velho Caraca, ainda não dá? 40 mil de money Ave Maria E o meu vai ser o quê? 2 bilhões? Já posso comprar? Pode, ué Ó, que eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar João É Você tá bem, João? Eu tô, por quê? Ah, lá, 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 lá Que belo dia Maravilhoso Por que você tá fazendo isso? Eu tô bem É Ontem, qual foi a fruta? Ontem foi control A control? Ah, foi Foi control ou foi gravidade? Não, foi gravidade Foi gravidade É Foi É praticamente uma das melhores Tipo, encaixando valores, né? Extremo É, aham Hoje também é o extremo Só que no valor baixo Ah, não, Nicolas Ah Ah, véi É toda a sua Vou até tirar uma foto aqui Tira uma fotozinha, uma foto A foto tá bonita? Não, eu quero até saber como é que tira a foto Tô tentando tirar aqui Aí, ó Melhor foto de todas Ah, não sei se Entude mais um pouco Não sei se eu tirei, mas eu tentei Cara, não tô acreditando Ah, pois acredite Melhor fruta que tem Vou comer Coma? João, você vai conseguir derrotar qualquer um com ela Ó Ó a explosão Ah, sua também não explode? Não tá com a coisa Olha aí, ó É típica da sua Agora você vai ser uma tirador de fruta Que vontade de chorar Não chore, não Teradeia melhor, hein, João Tava tendo dias ruins Calma aí Espere aí Teradeia Você não pode me trazer, tipo Uma fruta boa? Mas essa é boa Essa é boa aonde, Nicolas? João, a que eu tô Tipo, ela é só um pouquinho melhor É aquilo É a diferença Porque são as duas melhores que tem Olha, eu posso tentar começar a pensar Junter dinheiro pra Pra comprar Sei lá A frutinha, mano É, pra comprar com o Money Money, Money, Money O que eu digo O que eu digo Comprar com o Money É, você tá ligado, né? Ir lá e esperar ela aparecer na loja E aí, Brau Nossa, João Boa sorte Eu acho que ela tá na loja Será que não? Eu não tenho dinheiro, Nicolas Eu tenho 30 mil É É É A gente que nada aconteceu Eu fingi que eu não perguntei nada Beleza? Eu Ah, beleza Eu sou pobre e pobre E nada, João Não, eu vou chorar aqui João, João Não chore Nossa, eu ainda nem consigo Derrotar os bichos aqui A missão nem é aqui Será que você quer ajudar? Acho que a missão é lá no gelo Não, não, não Eu tenho que começar a fazer as missões Eu acho que eu tô lá na ilha gelada Ilha de gelo Nossa, mas real, mano Fiquei triste aí Por essa fruta Tipo assim Sei que suas intenções São das melhores Mas, né, mano Eu não tenho vez Dirige aí, Nicolas Tô até triste Tô até triste Caraca Quer que eu dirija? Não, não, não Olha aqui Ó, meu dia Meu dia Meu dia Só piorou agora Acabou de se estragar Vira um pouquinho pra esquerda Virada Isso Agora vai reto Ah Ah, eu pensei Ah, entendi, entendi Pensei que você tava querendo Passar outro local primeiro Ô, João Você não é cinza que nem eu, não Eu sou vermelho Falei pra você Não O meu cinza é mais torrado É, eu sou mais branquinho Nossa, o mais bonito É que eu levei bronzeado Fui pra praia Ah, você levou uma carbonizada Então, né Porque você ficou cinza Ó, João De fumar Nossa Nicolas João, vai ter dias bons A A A A Não A bomba A bomba é boa Você só tem que Ela pode até ser boa Mas eu não tenho pontos de fruta Mas aí Mas aí ela é boa Pra tancar Ficou sem vida Vai lá e tanca Entendeu Ai Ai, galera Eu vou matar o Nicolas Hoje Por quê Ó, tô me andando aí pra você Ó Ajudando Tem que ver Tem que ver Se essa é a missão aqui Qual coisa faz essa rapidão Nossa, eu quase comprei a espada Aqui sem querer Já vai virar a espadachinha, João Não, não Não vou virar, não Deixa a espadachinha para mim Nossa Não tacou também Vão, vão, vão Vão, vão Vão Qual é o teu level? Que eu não tô lembrado O meu level é 102 Ah, então já dá pra ir pra fazer do boneco de neve, né Já Tu, tu Tu, tu Eita Tu, tu Ai Ai, Nicolas Eu tô incrédulo ainda Era dias bons, João Não Já tá Já é um dia bom Por que é um dia bom? Porque você pegou a bomba Eu, no caso, né Tô expirando no fundo Ó, uma magma pra você tava boa? Tava Uma Ice pra você tava boa? Tava Pena que não veio É sério que você vai ficar me zoando desse jeito? Brincadeira, brincadeira, brincadeira Não, 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 Nicolas Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo A gente Eu, eu, eu vou guardar as coisas Eu vou guardar Guardar o que? Eu tô te ajudando, João Vou guardar pro coração isso daí Ó, amigo que amigo brinca Não, mas Fiquei triste Não fique triste aqui, ó Tá, tô Tá aqui, ó Tá sem vida também esse Quer derrotar os outros agora? Ah, é que eu tenho que terminar a missão aqui, né Ainda Faltar quantos? Dois Pronto, aí Já tá em dois sem vida Aí Coisa linda É, pelo menos alguma coisinha pra me alegar hoje Porque o Nicolas, além de me dar uma fruta cocô Ainda fica me menosprezando Nada disso Eu estou te ajudando Bom, faz parte, né Fazer o que? Fazer o que? Se teve que ser desse jeito Se a fruta não quer vir É porque sabem que, né A gente ainda tem muito que evoluir ainda como atirador Cara Eu acho que eu podia É usar o ataque básico Tipo, o tiro mais rápido Eu tô aqui a minha noite pra você Ih, eu levei um Levei dois É Bom, Nicolas Não vou ficar aqui abusando de você Quero agradecer encarecidamente por ter Opa Vou só dar um tirambasco nesses aqui Quero agradecer encarecidamente por ter me ajudado Por ter me empate Por ter aí corrido atrás da fruta Vou ser um cara incrível Mas infelizmente Hoje Não foi um dia de fruta E aí Vamos lá.